Queridos amigos e irmãos, no programa de quarta-feira passada refletimos sobre a desolação humana e terminávamos afirmando que embora em nada seja fácil, a desolação também pode ser vista como uma oportunidade de conversão a partir do reconhecimento de nossa fraqueza. Momentos de desolação propiciam o sentimento de humildade, pois fazem enxergar que a consolação é graça de Deus. A esse respeito, o Papa Francisco, no dia 27 de setembro do ano passado, numa santa missa celebrada na capela da Casa Santa Marta, indicou três graças que devemos pedir ao Senhor. Reconhecer a desolação espiritual, rezar quando nos sentimos dominados por este estado de desolação espiritual e saber acompanhar as pessoas que sofrem momentos difíceis de tristeza e de desolação espiritual. E o Papa tomou como referência a figura de Jó. Jó sofria porque tinha perdido tudo, todos os seus bens, inclusive os seus filhos, e depois adoeceu de uma doença semelhante à lepra grave, cheia de chagas. Deste modo, o seu sofrimento era tal que, a um certo ponto, abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, o que lhe acontecia, dizendo, pereça o dia em que nasci e a noite em que foi dito, foi concebido um varão. Seria melhor que tudo isso não tivesse acontecido. Melhor a morte do que viver assim. A Bíblia diz que Jó era justo e santo. E geralmente um santo não pode agir assim. Com efeito, Jó não amaldiçoou Deus, apenas desabafou. Isto era um desabafo, um desabafo de filho diante do Pai. Quase como fez o profeta Jeremias, que de acordo com o capítulo 20 do seu livro, no Antigo Testamento, diz, começa com algo muito bom e depois diz ao Senhor, foi seduzido por ti, Senhor. Mas logo depois, como Jó, também Jeremias, diz, maldito o dia em que fui concebido. E no entanto, estes dois casos não são blasfêmias, são desabafos. Ambos se desafogam diante de Deus porque os dois sentiam uma grande desolação espiritual. Uma coisa é certa, a desolação espiritual acontece a todos, tanto ao forte como ao débil. Mas este estado obscuro da alma, sem esperança, desconfiado, sem vontade de viver nem de ver o fim do túnel, com muita agitação no coração e nas ideias, é vivido por todos os homens e mulheres. A desolação espiritual faz-nos sentir como se tivéssemos a alma esmagada, que não quer viver. É melhor a morte. Foi o desabafo de Jó. Melhor morrer do que viver assim. Quando o nosso espírito está neste estado de tristeza ampliada, que quase não temos fôlego, devemos compreender que isto acontece a todos, de modo mais ou menos acentuado, mas acontece a todos. Então precisamos compreender o que acontece no nosso coração, questionar-nos sobre o que deveríamos fazer quando vivemos estes momentos obscuros, devido a uma tragédia familiar, a uma doença, ou uma outra situação que nos desanima. Certamente não é o caso de tomar um remédio para dormir e afastar-nos dos fatos, ou beber dois, três, quatro copos para esquecer, pois isto não resolve. Ao contrário, o testemunho de Jó faz-nos ver como nos devemos comportar com esta desolação espiritual, quando estamos desanimados e sem esperança. Uma ajuda vem do Salmo 87. Chegue a Ti a minha oração, Senhor. Portanto, a primeira atitude é rezar. Uma oração forte. Este Salmo ensina como rezar no momento da desolação espiritual, da escuridão no interior, quando nada funciona e a tristeza se apodera do coração. Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti clamo dia e noite. São palavras fortes. Foi o que fez Jó. Clamo dia e noite. Por favor, Senhor, ouve a minha súplica. É uma oração que consiste em bater a porta, mas com força. Senhor, estou cansado de desventuras. A minha vida está à beira do inferno. Sinto-me como aqueles que descem à fossa. Sinto-me como um homem já sem forças. Na vida, quantas vezes nos sentimos assim, sem forças? Contudo, o próprio Senhor nos ensina como rezar nestes momentos difíceis. Senhor, lançaste-me na fossa mais profunda. Pesa sobre mim o Teu furor. Chegue a Ti a minha oração. Devemos rezar deste modo nos momentos difíceis, obscuros, de desolação, esmagadores. Estes momentos que nos sufocam. Porque isto é rezar com autenticidade. E de qualquer maneira serve, inclusive, para desabafar, como desabafou Jó com os filhos. Como um filho. Além do comportamento individual que devemos ter nos momentos de desolação espiritual, nós precisamos refletir sobre o acompanhamento de quantos se encontram em tais situações. Voltando à figura de Jó. Os amigos que foram ter com ele permaneceram em silêncio muito tempo. Um efeito? Diante de uma pessoa que está nesta situação, as palavras podem ferir. Basta tocá-lo. Estar próximo. De modo que sinta a proximidade. E responder ao que ele pergunta. Sem fazer discursos. Mas no caso de Jó, vemos que os amigos, depois de um certo tempo, se aborrecem com o silêncio. E começam a fazer discursos, a dizer disparates. Mas quando uma pessoa sofre e está na desolação espiritual, nós devemos falar o menos possível e ajudar com o silêncio, a proximidade, as carícias, a oração diante do Pai. Diante desta realidade, pedimos que o Senhor nos ajude. Primeiro, a reconhecer em nós os momentos de desolação espiritual, quando estamos na escuridão, sem esperança, e a perguntarmos o porquê. Segundo, a rezar, como nos ensina o Salmo 87, é chegue a Ti a minha oração, Senhor. E terceiro, quando me aproximo de uma pessoa que sofre por uma doença ou por qualquer outra circunstância, mas que sente precisamente a desolação, eu tenho que fazer silêncio. Um silêncio com muito amor, proximidade, carências. e não façamos discursos que no final não ajudam e até ferem. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.